E que eu te avisei, não quis ouvir Não quis saber, ainda pediu pra eu me mandar Fechei a porta e chorei demais E você? Não quis voltar atrás Não me ligou, me esqueceu E eu também te esqueci Mas sua noite me encontrou e eu tava afim Afim até demais E o seu coração mateu por mim E agora beba, beba, chore, chore Esqueça, esqueça que amanhã ainda tem dor de cabeça Beba, beba, chore, chore Esqueça, esqueça que amanhã ainda tem dor de cabeça Ué, 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 ué tranquilamente E que eu te avisei, não quis ouvir Não quis saber, ainda pediu pra eu me mandar Fechei a porta e chorei demais E você, olhando me ligou, me esqueceu E eu também te esqueci A sua noite me encontrou e eu tava bem E o seu coração bateu por mim Agora beba, beba, chore, chore Esqueça, esqueça que amanhã ainda tem dor de cabeça Beba, chore, chore, esqueça, esqueça Que amanhã ainda tem dor de cabeça Beba, chore, chore, esqueça, esqueça Que amanhã ainda tem dor de cabeça Beba, chore, chore, esqueça, esqueça Que amanhã ainda tem... Que amanhã ainda tem dor de cabeça Ué 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 E agora ainda tem beba! Toma, distraído! Aplausos